Lamba aeróbica É de imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que me encontra Outra ligação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me Diz que me Diz que me Consigo imaginar Essa situação Agarrafa vazia o celular Na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar Essa situação Achando que controla O meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Lamba aeróbica Que acabou Diz que me encontra Outra igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou E me deixou Diz que me Diz que me Diz que me Diz que me ama Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que me ama Diz que me Diz que me Diz que me Diz que me Lamba aeróbica Lamba aeróbica Lamba aeróbica Dona aeróbica Diz que me